Precisa mesmo secar no... É bom que eu vou colocar ela pra secar no forno, quanto mais seca ela estiver aqui, mais rápido ela vai secar, né? E o esquema da hidratação era aquilo que você tinha falado? É só pra tirar um pouco do gosto da conserra. Mas era isso mesmo que você queria? Era isso mesmo que eu queria. Precisa de uma assadeirinha pequena. Diz que alguém pode já ligar o forno pra mim, baixinho? Por favor. Assistente quatro. Pô, o forno. Pera aí, porra. Essa faquinha é pelas facas da Hello Kitty, né? Combina comigo. Todas tops, entendeu? Ela parece que... Jesus! Ela parece que enganchou a cara na escada rolante. É, mais ou menos isso. Ligado ao contrário. Que tacaram fogo... Que tacaram fogo e apagaram com um garfo? É. Que louco. Tipo, não basta ser cubos de espírito, né? Tem que ser cubos de... Não, isso aqui... Isso aqui eu vou cortar mais. Defina o tamanho desses cubos, Léo. Milimétricos. Milimétricos. Bonita essa cor, essa faca azul, água, azul, bebê. Ciano. Faca ciano. Faca ciano. Minha não é. Que bonito. Azul piscina. O ideal é que... O lápis de cor é esse aí, Léo. O ideal é que você tem uma faca maior, massa. Essa aqui é faca. Essa aqui é faca. Não só macho. Tem que ser muito macho com essa faca, viu, Léo? Relaxa. Não, não tô preocupado com a masculinidade da cor da faca. Não tô preocupado com o tempo que eu levo pra cortar, que é bem maior. Será que é lerdo? Vai. Sempre sobra cebola roxa. Cebola roxa é o que não falta. Você vai cheirar isso aí, Leandro? Vou. Faz uma carreirinha. Eu choro. Aqui, ó. Faz uma carreirinha pra nós aí. Pega um credit card aí pra gente ir. Tá um pastelão. Tá fazendo uma carreirinha. Quem vai ser o primeiro? Vem, Rita. Vai deixar essa coisa roxa da escola também. Muito obrigado pela cebola, viu? Vou picar. É o contraste, né? Abacate verde com a faca vermelha. Forma esse contraste bonito que vocês estão vendo. Eu acho que nem o cocô tem que ser. Tá, depois só vai. Depois só vai. Então, mas tá dando muito trabalho. É. Mas... Olha a sugestão. Diga. Você vai pegar assim. Você já faz o pote aqui quando vai ficar pregadinho? Nátanos Versal chama esse corte. Que aí depois tô só... Sem esquecer que o abacate é efêmero. Que isso. Percebam, percebam. É o mesmo perfeito. A parte anteriormente discriminada agora vira o ator principal. É isso, Léo? É isso que você tá entendendo? É isso que você tá entendendo. Vamos assustar. Vamos assustar esse atum. Como a vida é, né? Para obter notas de torrefação. Como a vida é. Isso aí é uma lição de vida. Se hoje você é esquecido, segregado da sociedade, amanhã você pode ser um papel principal. Você pode desempenhar um papel chave. Por isso que a vida é uma eterna... Mas nunca esqueça. Você merece logo mais. Um dia você será novamente descartado. Exato. Com certeza. A vida é um ciclo. É o ciclo da vida. Ciclo of life. Eu acho que nós... Se um dia a gente lançar um livro, vai ser de culinária. Vai ser de filosofia. Filosofia barata. O chip se reduziu a um terço aqui. É. Tá. Deixa eu deixar o trabalho. Pô, ficou bom ainda fazer isso aqui que eu não... Feitíssimo. Pô, ficou animal. Se eu não ver. Se eu comeria em todos, eu não vou deixar a ficar. Tem mais. Bola. Nossa, ficou animal. Acho queimado para os melhores. Olha o melhor. Os melhores são os queimados. Se eles comem todos, eu não estou repassando. Um palavrinho. E ali? Os atums segregados da sociedade hoje são reconhecidos. As antigas páreas da sociedade. Os antigos páreas da sociedade. E eles hoje desempenham papéis cruciais no desenvolvimento do prato. O Leandro é cheio de querer... O Leandro e o Leonardo, né? É. Uma dupla boa. O que eu sou cheio de querer? Sei pescoço. Aquele é o fato do Léo, que é cheio de... Super inscrito, né? De ter ações involuntárias. Ações involuntárias. O que você pôs ali, é água? Não, saquei o Mané. Tá filmado, né? Saquei, Mirim? Muito bom que durante o vídeo você pode chamar o dono do blog de Mané. Pode chamar à vontade, meu. Vou contato depois, né? Pode chamar à vontade. O dono do Windows Movie Maker sou eu. Volta de novo essa porra? Enquanto não tiver todas... O amor é igual um abacate. Não tiver todas douradinhas, eu vou tirando. Faz muito tempo. Rende esse atum, hein? Rende, falta eu ver que ele rende bastante. Não vai dar quatro bagulho, meu. Não, vai dar dois. A gente tem cinco. Mas não, isso aqui é um... Você vai todo mundo tirando aqui e botando as... Nas... No caso como o... Coisa é fundo. Então, é legal. Então, é legal. Acolu dope. No risco, ó... A gente tem um xin... N'a cam where... O que é? Secaчa! Não dá, essa lata vai cagar a vara. Que ela é muito alta? Não, olha a merda. Aí tu filma, né? É claro, pô, deu eu errar? Você não sabe o que fazer? Fala tudo, Léo. Pô, hein? Porra. Caralho, de asa. Vamos lá, vamos fazer com esse aqui. Esse aqui tá valendo. Um, dois, três. Meu, eu vou lá comprar. Vai, Lendo. Deixa a próxima vez. Ah, eu tenho um carro e não trouxe. Não, eu vou lá na... Qual é a nossa casa? Eu tenho. Não é pra dar roda às noivas, porque tem um monte de coisa de cozinha? É lá que eu vou. Toda vez é a mesma coisa com todas essas áreas. O certo e o errado. O errado e o certo. Ok. Eu finalizaria com a flor de sal, mas como não temos flor de sal, a gente vai... Flor de sal é coisa de viado. Sal. Cadê o sal? Sal. Aqui, ó. Flor de sal é coisa de viado. Ó... Vamos lá. So characteristics. Amém.